Olá, é muito difícil começar o que eu quero dizer, principalmente por uma pessoa que com certeza não sabe a minha língua. Bem, é o seguinte, eu assisti algumas cenas de novelas que você fez e você me lembra muito a minha noiva que se suicidou. Pois é, você lembra muito a minha noiva. Me parece que você é uma atriz famosa da Croácia, mas você é tão parecida com ela, com a minha noiva, tão parecida. Será que vocês são irmãs gêmeas? Será que na realidade temos várias cópias de nós mesmos espalhados no mundo? Gente, você é uma atriz super famosa da Croácia e você lembra tanto a minha Tereza Augustina, tanto a minha Tereza Augustina, sabe? Os seus cabelos parecem ser cabelos dela, sabe? Uma coisa louca, louca. Você é muito parecida com ela, só que eu não entendo o que você fala, porque você é da Croácia. Aliás, me parece que você trabalha muito bem. Apesar de não entender nada que você fala, eu sinto que você tem uma expressão muito grande, uma expressão corporal, uma expressão facial. Eu acompanho a novela por causa de você. Agora, realmente, eu não gosto muito do galã, que faz papel romântico com você, porque esse aí, sabe, é muito forçado. É, é, ele é muito forçado. Realmente não é um grande ator. E é isso a gente sente, é, independente da língua, a gente sente quem é bom ator e quem não é bom ator, né? Apesar que eu não sou especialista disso, eu sou leigo, né? Mas, assim, a gente sente, a pessoa leiga sente quando a pessoa, a pessoa, ela atua bem ou faz bem o que gosta. E me parece que você gosta muito do que você, né? Do que você faz. Que, no entanto, eu até pesquisei algumas coisas na internet e você é muito famosa, uma atriz super famosa da Croácia, né? Bom, o que você é tão parecida com ela? Com a minha noiva? Falecida, suicida e tuberculosa. É, ela tinha tuberculose. É, tuberculose. É, ela tinha tuberculose. Desculpa, às vezes eu tô errando o que eu tô falando, é porque é muita emoção pra mim. Eu gostava muito dela, sabe? Eu não sei porque que ela se matou. Eu não sei. Tudo bem que ela tava muito doente, tava com tuberculose, meio cega e surda, entendeu? Não tinha mais gosto pela vida. Mas, poxa, o meu amor, o meu amor, sabe? Eu tinha muito amor por ela e a gente ia resolver tudo, entendeu? Com o meu amor, sabe? Uma coisa muito triste isso, muito triste mesmo. Mas, enfim, eu sou péssimo com as palavras. Eu não sei me expressar bem. Talvez você nem entenda o que eu estou dizendo. Talvez não, com certeza. Mas eu quero dizer uma coisa. Um dia eu vou pra Croácia. E mesmo de longe eu vou te ver. Porque de alguma maneira eu vou estar vendo a minha noiva. E é isso. Tchau.